A CIDADE NO BRASIL No GTA V, lave suas mãos, sabe que eu não sou estranho Mas não adianta lavar se você não toma banho Mó saudade de jogar um fute com os cria Dá um gole na dia, dia, dia Eu continuo fazendo, sabe, eu dou o papo reto E relatando a vida no papel expresso Eu continuo, eu mando salvo por menos da CRJ Também do pava que eu chego fazendo flipada, bongada Tu tá ligado que eu tô cheio de raiva, ei Meu time é Vasco da Gama Mas se a novinha cola, tá ligado que é Largama Rap de verdade, na sinceridade Vagabundo pilha, estoura o alarme Eu vou continuando, sabe que eu nunca paro Os cria de SG mantendo, sigo no faro Eu tô suave, o vírus vai se espalhando A mídia com certeza sempre vai manipulando Vai lucrando, é gastação, mas eu chego no papo reto O reto não faz curva, sigo no dialeto Nós é cria, tô tranquilão Queria tá na favela fumando um balão Geral nas suas casas, não sai não Isso com certeza vai matar várias multidões Continuo no meio das sessões, o povo brasileiro que sofre Mas tá tranquilo, tá ligado, minha rima só corre Mão saudade de tacos, cria jogando um baralho E manda os cuzão lá pra casa do caralho Isso é roda cultural, batalha do tanque Abraçando todo mundo, até os iniciantes Os mano que quer fazer trap, rap Mas em nós é cência, tipo da antiga Tipo o Bobo Bepp Nós faz de tudo, sempre mantendo a virtude Mas as novinha brota, com certeza que ela gruda Saudade do Batuta, menor que é das antigas Que é aí meu cria, que mantinha a postura A língua dá até uma embolada Não se engana, não faço por fama Meu vulgo no bar é Nigo Brahma É melhor cerveja, tipo Zeca, pagode Bagulho é muito duro, eu mando aqui, é bem assim Devagar, devagarinho, eu nunca paro Eu mando salve pra quem eu acho Os mais bravos, mano, Johnny, mano, Doug Tá ligado, samurai que vem das antigas Representa, sabe, nunca corre, nunca cai Os mano que são ligeiros Que representam tudo, Rio de Janeiro Eu bato no peito, toma no peito Sabe que não tem bop Esse é o freestyle que nunca para Esse é o hip hop Nós estamos em quarentena Não tem escolta Mas quando isso acabar A batalha volta Eu nunca paro Eu mando aqui, eu não sou chinês Eu quero a melhoria da minha família E de vocês